22 de abril é a data que conhecemos como a do descobrimento do Brasil, mas se eu te dissesse que tem outra? Logo depois da proclamação da república e até a revolução de 1930, o evento que era feriado nacional era celebrado em 3 de maio. Essa seria a data do descobrimento de acordo com o clássico choreador Gaspar Corrêa, que seria deduzido do fato de Pedro Álvaro Escabal ter batizado a terra de Vera Cruz. Nome esse que foi alterado pelo então rei Dom Manuel para Santa Cruz, por conta da celebração religiosa que acontecia em 3 de maio. Por isso também que José Bonifácio, o patriarca da independência, propôs que a data da primeira Assembleia Constituinte Brasileira, em 1823, caísse nesse dia para coincidir com o descobrimento. No entanto, um documento publicado pelo padre Ayres de Cabral, em 1817, deixava evidente que o descobrimento acontecerá em 22 de abril. E qual era esse documento? Já no século XIX, com a Revolução de 1930 e o Decreto 19.488, o então presidente Getúlio Vargas extinguiu definitivamente a folga do descobrimento do Brasil. Como reforçou o pesquisador Antônio Carlos Olivieri, ao portal UOL Educação. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.